Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, quarta-feira, 21 do 12, 22. Vamos lá, então, para o nosso fechamento diário. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá. EWZ. EWZ abre em gap de alta, fecha o gap, volta, fecha pertinho da máxima, está na LTB. Mudou alguma coisa em relação a ontem? Não. Se perder a mínima de hoje, amanhã, PC de venda no gráfico diário. E para cima, precisa romper não só a LTB, mas a média de 7,2 e a média de 200. SP500 sobe 1,5, sobe forte. Movimento completamente técnico e normal, depois de cumprir o alvo de 100%. Está fazendo uma correção nas médias e também no fundo anterior, que serviu como suporte. Agora serve como resistência na região do 39,12. DX sobe 0,28, por baixo suporte no fundo anterior. Para cima, tem que romper a média de 20. Petróleo sobe forte. Aqui nós já temos algo novo. Lembrando que ele tem um PC de venda ativo. O stop dos vendedores está acima de 83,40. Se romper essa região convictamente, tem espaço para buscar a média de 72 e a LTB mais longa. O ouro chegou a romper o topo de ontem, voltou de lado. Nada para fazer aqui. Falando agora do nosso mercado, o DI cai 0,86. Também não mudou nada. Continua mirando o fundo anterior. Ibovespa sobe 0,54. Não conseguiu passar da média de 20 períodos e nem da média de 200 no gráfico de 60. A leitura continua a mesma de ontem. Pode rolar um PC de venda. Para cima, tem que romper a 200 para mirar a 109,300 nos 60 minutos. E FNC cumpriu o alvo de 200% do pivô nos 60 minutos. No gráfico diário, se perder a mínima de hoje e amanhã, PC de venda. O cenário ideal seria uma correção para fazer pivô acima da média de 20 no diário. E aí sim nós teremos um sinal de reversão no gráfico diário. Materiais básicos, segurou no suporte, voltou na média de 9. 9,3 de venda amanhã se perder a mínima de hoje. Small cap, está na média de 20. Mesmo caso ali do Ibov, pode rolar um PC de venda. Tola Futuro fechou de lado. Chegou a renovar a mínima. Cumpriu o alvo no gráfico de 60 minutos, nos 567,5. Para quem está no grupo fechado, viu essa análise, viu esse alvo nos 567,5. E foi lá resolver e depois ficou de lado. Não vejo muita coisa aí para fazer. No diário está em uma região de suporte, no gráfico de 60 também. Então aguardar as cenas dos próximos capítulos. O índice Futuro também fecha de lado. Está aí a 16 horas de lado no gráfico de 60 minutos. Para cima tem que romper a média de 200. Por baixo tem a média de 20, que já encostou e serve de suporte. Falando agora das Blue Chips, Ambev caiu 1,17. Mesma leitura de ontem, pessoal. Para baixo tem o 14,07 como suporte. Para cima tem que vencer a 400 no gráfico de 60. B3 cai 0,40, movimento ultra técnico, né, cara. Bateu numa região de muita resistência no gráfico diário. Também no gráfico de 60. Normal a reação vendedora. Por baixo tem as médias como suporte. E aí ficamos de olho que se no diário vier para perder a média de 20, média de 9, volta a mirar 11,30 na região baixa da congestão. Banco do Brasil está na parte alta da congestão. Se perder a mínima de hoje e amanhã, PC de venda. E no gráfico de 60, não conseguiu passar da média de 200. Ficou de lado o dia todo. Bradesco também a mesma visão. Se perder a mínima de hoje e amanhã, PC de venda. Elete 3. Essa aqui ficou de lado o dia inteiro, mas tem um pivô confirmado no 60. Para cima está mirando 43,70. Itaúsa não chegou a acionar o PC de venda. Se perder a mínima de hoje e amanhã, aciona. E nos 60 minutos, parou na média de 400, voltou na média de 20. Está tentando segurar a onda por ali. Itaúsa sobe 0,40. Mesma visão. PC de venda nos 60 minutos. No gráfico diário, está na média de 200 ali. Ficar de olho numa onda 3 para baixo nos 60. Está onda 1, onda 2, onda 3. Ficar bem de olho se amanhã fizer pivô abaixo na média de 20 períodos. O JBS cai 2%, vem testar o fundo anterior no gráfico diário. Está de lado, não mudou nada. Petrobras sobe 2%, vira a média de 9 para cima. Isso é um algo novo. Provavelmente o vendedor colocou no bolso, perto agora do fechamento. Tanto é que você vê a acelerada que o mercado dá no gráfico de 60 minutos. Porque basicamente quem opera o gráfico diário e trabalha com esse lance de fechamento acima da média, vai esperar ali os 5 minutos finais de pregão. E aí por isso que é normal essa corrida dos vendidos ali na reta final. Justamente que é a galera colocando no bolso o que estava vendido no gráfico diário. E isso acaba deixando o ativo mais leve, é verdade. Ou que abre espaço para ir buscar os 24 reais ali no gráfico de 60. Suzano cai 0,20 por baixo, tem o 47,70 como suporte. Vale, sobe 0,57. Tem o PC de venda ali, ontem eu falei sobre esse movimento que frustrou bastante o PC de venda. Mas hoje o ativo continua olhando para cima e é aquilo, né? Vamos ver se a tendência perdura aí no ativo. Tem o 87,74 como primeiro alvo, acima 89,90. WEG trabalhou de lado o dia todo, nos 60 minutos está ali na região do 1,61 de FIBA. Para cima tem um 39,40 como suporte, tá? Falando dos destaques do dia, impossível não começar falando da IRB. IRB que subiu aí mais de 25% e está lá, alvo batido no 1,05. Quem assistiu o vídeo de fechamento de segunda-feira, lembra que eu falei que o ativo poderia formar um pivô de alta se rompesse o 0,81 e que tinha alvo no 1,05. Teve inclusive vários amigos lá no grupo, inclusive o Carlos, foi o que eu sei que ele pegou a posição ali, né? Um abraço, Carlos. E tá aí, alvo batido no 1,05 na média de 72. Ali era ponto de colocar no alvo, além disso, era também o 423 e o 461 de FIBA nos 60 minutos. Então, o movimento ultra-power técnico, né? Lembrar que amanhã tem a assembleia da empresa para decidir se vai realmente agrupar ou não na proporção de 30 para 1. Então, acredito que o movimento de hoje tem muito, muito a ver com isso, beleza? Só um segundo, pessoal. Então, vamos lá. Sula 11, sobe 6,33%, tá na média de 72 no gráfico diário, espera uma reação vendedora por aí, no gráfico de 60 já apareceu até por conta da 400 ali, por baixo tem a média de 9 como suporte, né? Pra cima tá mirando 23,12. A pivida, pra cima tá mirando 5,35, 5,48 no gráfico de 60 minutos, no gráfico diário, aliás, tá? E ali pode entregar uma reversão, quem sabe montar um ombro, cabeça a ombro. Redditor, gráfico muito parecido com a Sul América, né? Pra cima tem a 72, no gráfico de 60 parou no alvo, dá 200. Totos, tá na LTB, tá no alvo de FIBA nos 60 minutos, espera uma reação vendedora na região. CVC, por cima tem a média de 20 no gráfico diário como resistência, e só acima daí fazendo pivô fica bacana, tá? Do outro lado, temos destaque pra Magazine, se perder a mínima de hoje amanhã, PC de venda e 9,4 de venda. Movimento técnico, né? Falei disso ontem, inclusive lá no grupo fechado, o amigo Michel, um abraço, perguntou se o movimento era só repique ou tinha sinalizado uma reversão de fato, eu expliquei a visão do diário dos 60 minutos, e mais uma vez a tendência predominou, né? Então temos aí o 9,4 de venda, mais PC de venda pra amanhã no ativo. Alpa 4 cai 3,70, também deixando um PC de venda pra amanhã. MRV E3 trabalhou de lado, nada pra fazer aí. Minerva, Minerva também tá bem de lado, esquinas passos ali da JBS. Nada pra fazer nesse ativo. Por cima tem que romper a 72. Fazendo o pedido ali do amigo Carlos, via varejo. Via varejo por cima tem a 72 como resistência, no gráfico de 60 cumpriu o primeiro alvo no 2,5, pra cima tem 2,5, a 5, é a média de 400. Das empresas do varejo, é a que demonstra maior resiliência e maior ímpeto comprador, é de fato a via varejo, tá? Falando rapidamente aí dos destaques das small caps, espaço laser. Espaço laser ontem, ela confirmou um pivô. Tá confirmado, o alvo é 1,41, 1,48, 1,60. Pra baixo o stop dos comprados tá abaixo de 1,08, no 111, abaixo do fundo anterior, tá? Valide, Valide trabalha de lado há um tempão pra cima, tem que romper a 200 e a 72 por baixo suporte no 8,70. Eternite bateu na 7,2, que era o objetivo no gráfico diário, capote, né? Então o que nós temos aí é a LTB sendo respeitada e a média de 72. Ficar bem de olho amanhã se perder a mínima de hoje, tá? C&A vai deixando um PC de venda, mais um 9,4 de venda pra amanhã. E mais um pullback no fundo anterior que serve como resistência, movimento muito técnico, tá? Do outro lado, IRBR já falei, a RML 3, sobe 7,29, por enquanto fazendo um pullback, pra cima mira na média de 9. Sul América já falei, Mobley fez um fundão duplo, pra cima tá mirando 3,14 e o topo anterior no 3,30. Pague menos, tá na média de 20, fica de olho que se fizer pivô acima da média de 20, e a gente contrata alvo lá nos 5 reais na média de 72. 1.003 sobre 4,70, essa daqui já fez pivô em cima da média de 200, movimento ultra power técnico, né? Inclusive confirmou ontem mesmo, pra cima já tá perto do alvo, 11,36, mais acima 11,88, 12,73, tá? Marcou polo, sobe 5,55, essa cumpriu o alvo pra baixo, tá aqui a fibra marcada pra não dizer que eu tô falando depois, né? Tá aí, pra cima, média de 72 serve como resistência, e aqui a gente tem um movimento muito interessante, por quê? Se o ativo e fechou acima do 2,52, tá confirmando um baita de um espelhamento aqui, mirando 2,67, 2,79. O cenário ideal é fazer um pullback pra depois, fazer pivô acima da 72, aí fica legal, né? E do outro lado já falei, né? Então, é isso daí, meu, muito obrigado pela presença de todo mundo, se curtiu o conteúdo, deixa o like aí, quiser tirar alguma dúvida, deixa nos comentários, venha participar do grupo fechado no alvo, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, aspirantes aí ao mercado financeiro, sempre um conteúdo de qualidade, direto e objetivo. Um forte abraço a todos, quem com Deus, valeu!